Boa tarde, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde, hoje que é dia 30 de junho. Acabamos de receber o doutor Lino, que é o novo diretor do SAMU, do Ceará, e ele veio nos falar de algumas mudanças que são muito importantes para dar transparência, para melhorar a eficiência do SAMU, para cada vez mais atender as pessoas no tempo adequado. Nós discutimos aqui sobre a questão do monitoramento e nós conversamos aqui com o doutor Lino para que a gente tivesse um monitoramento que permitisse ao usuário saber quanto tempo a ambulância vai se deslocar até o local onde ela foi chamada, a rota que a ambulância vai seguir, para que a gente saiba e monitorar e que a própria população tenha um acesso mais fácil. O outro ponto foi sobre a questão da transparência. Então, o IntegraSus vai receber um dashboard, ou seja, um dos locais do IntegraSus, vai disponibilizar os indicadores, para que a gente conheça os indicadores de cada região, saber o tempo de deslocamento, quanto tempo de espera, quanto tempo de chamada, porque assim nós temos a sociedade ajudando a gente construir um SAMU cada vez mais eficiente. A gente já sabe que é uma instituição muito boa, muito importante, que os trabalhadores do SAMU têm feito um grande trabalho, principalmente agora na pandemia, e a gente quer cada vez mais aperfeiçoar. Por isso, o doutor Lino esteve aqui hoje à tarde com a gente. A outra coisa é a questão da ouvidoria, o doutor Lino vai colocar um pouco, para que o usuário possa fazer sugestões e dizer que nós, na Secretaria de Saúde, estamos sempre abertos às sugestões, para que você que é usuário, você que é um cidadão cearense, possa ajudar a gente a construir um SAMU e uma Secretaria cada vez melhor. Boa tarde, doutor Lino. Quer explicar um pouquinho à população o que vai acontecer? Boa tarde, doutor Cabeto. E é importante essa parceria que a gente vem fortalecendo aqui, junto com o senhor, porque desde quando a gente já começou, essa importância da transparência. Então, trabalhar com a questão do vídeo monitoramento e onde a população, ela tenha esse acesso para garantir uma assistência com qualidade, deixar à disposição os canais de comunicação, que isso favorece as inter-relações e que fortalece o trabalho do SAMU, esse é o nosso objetivo. Então, eu fico muito feliz de a gente estar formando essa parceria, procurando construir um SAMU onde exista a parceria da sociedade, que esse é o nosso principal trabalho. Hoje, o SAMU nós temos em três regiões. Nós temos o SAMU da região do Juazeiro, nós temos o SAMU que fica também uma base na região de Sobral, que a gente está expandindo, que está dentro da nossa estrutura de descentralização do SAMU e nós temos o SAMU Ceará, que fica com base no Eusébio. Então, favorecer essas informações de forma coerente, de forma sadia, para que a gente possa avançar. E isso faz com que o trabalhador do SAMU, ele venha trabalhar com segurança e com qualidade e reconhecendo o seu trabalho, principalmente nesse período de pandemia, onde o SAMU foi muito utilizado. A gente utiliza muito também o SAMU em outras atividades aqui dentro da área da saúde e eu agradeço muito ao senhor esses momentos que o senhor está dando no fortalecimento do SAMU Ceará. É que parabenizar o doutor Lino pelo trabalho, parabenizar todos os funcionários do SAMU e dizer à sociedade que essas pessoas trabalham diariamente, 365 dias no ano, para atender as demandas e nós tratamos aqui de cada vez mais eficiência, cada vez mais transparência, para a gente fazer uma saúde bem regionalizada, aumentando o acesso. Muito obrigado, doutor Lino. Obrigado.